A polícia civil prendeu duas pessoas com um carro furtado, foi na zona leste da cidade de Londrina. Com o trabalho dos policiais civis de Londrina, esse veículo acabou sendo recuperado. Ele foi levado aí no dia 8 em frente ao IEL e duas pessoas foram detidas, o Vitor Hugo e também o Michel da Silva. O carro foi recuperado ali na Vila das Araucárias. Doutor, como é que foi a recuperação desse carro, como é que foram os trabalhos? Uma das coisas importantes é dizer que nós não só estamos recuperando o veículo, mas como estamos tirando de circulação duas pessoas de extensa ficha criminal. São pessoas envolvidas em furto, em roubo e receptação de veículo aqui na cidade de Londrina. A polícia vai continuar as diligências, inclusive, para tentar saber se outras pessoas estariam ligadas a eles nessa prática delitosa? Sim, não é só nesta, que nesse caso, existem outros casos que eles estão envolvidos. Nós estamos realizando outras investigações. Volto a dizer que o mais importante não é somente a recuperação, mas sim a prisão desses dois elementos, o Vitor Hugo e o Michel. O alvo deles realmente são esses carros importados, os carros nacionais também, o que a polícia tem de informação? Eles furtam e roubam, e praticam a receptação de todos e qualquer tipo de carro. Nós temos observado ultimamente, aqui na cidade de Londrina, que está realmente havendo um acréscimo com relação ao furto de roubo de veículo, e nós estamos combatendo a altura no sentido de nós realmente tirar de circulação toda essa quadrilha que vem agindo aqui na cidade. Muito bom, isso é muito bom. A gente fica muito feliz, o delegado-chefe falando que está combatendo, que está com equipes nas ruas para coibir, né? Porque, olha, furto e roubo de carro, pelo amor de Deus, é muita coisa, né? Porque, olha, furto e roubo de carro, pelo amor de Deus, é muito bom.